MULHER E eu já sei que você é Rainha das vaquejas Só pensei em você, mulher Se você não me quiser Acabo levando o fim Do melhor as meu viver Eu nasci para você Não sei se nasceu pra mim Desde que eu te avistei Eu fiquei apaixonado Sei que você é casada Disso eu não sou culpado Quantas vezes já chorei Já bebi, me embriaguei Já caí pelas calçadas Mas agora eu tô feliz E os olhos dela me diz Que eu também tô apaixonado Nós somos dois namorados Que marcou meu coração Você se casou com outro Pra me matar de paixão Você pra me dar castigo Falar pra os meus amigos E meu amor lhe faz bem Pois só pra me apaixonar Pois aqui no seu lugar Só você e mais ninguém Quando te vejo passando Me apaixonando Eu vou beber Cai o dia e vem a noite Aumentar mais meu sofrer Mais meu sofrer Sonho com você chegando Me abraçando e me beijando Aí começo a chorar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que chão Vai sair Vai sair no seu lugar Não me deixe abandonado Que eu também Não te abandono Sem ter você do meu lado Vou dormir Não tenho som Preciso do teu carinho Não dá pra viver sozinho Venha pra nossa morada Chega de viver bebendo Por você vivo sofrendo Sem você eu não sou nada Chega de viver bebendo Por você vivo sofrendo Sem você eu não sou nada Aô, aquele de luz Que eu não sou nada Aô, aquele de luz Que eu não sou nada Que eu não sou nada Aô, paixão É com muito prazer Que eu quero comer daqui Nosso grande amigo Ui, da Silva da bola sem parede Pra cantar com aquele Ui, tá na hora Me goste de tomar mais uma Não dá legal Segura Aô, raqueiro Foda a cachaça pra nós é boca Amigo, tô vivendo no sufoco Já estou ficando louco Outra vez liguei com ela Amigo, vou abrir meu coração Quero a sua opinião Estou sofrendo por ela Meu amigo, eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Ui, o que adianta eu dar conselho Se quando eu olho no espelho Os olhos estão chorando Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o pêndio que causou essa paixão Do outro dia Eu amanheço de ressaca Chuto o pau na barraca Eu não quero mais saber dela Wesley, você pode ter certeza É a última cerveja que eu vivo por causa dela Alô, raqueiro Quero agradecer aqui pelo convite A grande dupla Wesley Deixa com voz, parceiro Meu amigo Meu amigo, eu também tô indo mal O que passa afinal Eu também estou passando Amigo, o que adianta eu dar conselho Se quando eu olho no espelho Os olhos estão chorando Vai lá, raqueiro Meu amigo, sente aqui na minha mesa Vamos brindar com cerveja e afogar a solidão Eu sei que a bebida não é remédio Mas ameniza o pêndio que causou essa paixão No outro dia Eu amanheço de ressaca Chuto o pau na barraca E não quero mais saber dela Meu amigo, você pode ter certeza É a última cerveja que eu vivo por causa dela Que eu vejo que a bebida não é o pêndio que a bebida não é o pêndio que é ao português Segura o Tchê 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 Tá na hora de tu mão, mundo tá, nego, véi Do raqueiro apaixonado, hoje tô desesperado Meu amor me abandonou Do sofrendo eu já chorei, até agora eu não sei Por que ela me deixou Mulher, se tu não voltar, a solidão vai me matar E foi você quem me matou Quando você for embora, mulher, desde aquela hora Eu tô à beira da loucura Minha vida era tão doce, de repente acabou Se hoje só resta amargura Vejo o mal me consumindo Quem sente o que eu tô sentindo Nem mesmo a cachaça cura Se o braço está de gato O tempo fica embriagado Comendo com meus amigos Mulher sem coração Eu não sei por que razão Você fez isso comigo Pra aumentar meu remorso Deixar de beber Não posso ir te esquecer Não consigo Cai a tarde, o sol esconde Quero te ver mais aonde Não sei como te encontrar Tenha ânsia em mim Consome Troco o seu nome por nome Em tudo que vou chamar Sinto erro e me reclamo Porque nada do que ramo Vai servir em seu lugar Em mulher dos sonhos meus Cheio de amor estou eu Pronto pra te receber Quando resolver voltar Solidão vai acabar Eu vou para de sofrer Tenha certeza, meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Tenha certeza, meu bem Que eu nunca amei ninguém Como eu amo você Jora a viola Esse é o Wesley de banda Eu só quero que você permaneça Minha amiga como sempre foi Se erramos por favor esqueça Se eu errei por favor me perdoe E que culpa tenho eu Por me entregar inteiramente E que culpa tem você Se se entregou tão de repente Não se acanhe, esqueça o que houve Sem rancor Sem rancor Amizade acabou Nos levando Ao amor Nesse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Nós estamos quase em desespero Com vergonha do que aconteceu Mesmo havendo o amor verdadeiro Não é minha e nem posso ser seu E por isso vou ficar sendo somente seu amigo Esquecendo o nosso caso pra viver de modo antigo Dois amigos que por necessidade Se amaram Dois amantes que pelo destino silenciaram Nesse caso somente acontece A quem se quer bem Assim eu penso Convivência vai se transformando Em amor tão imenso Pode ir além Como nós que por sermos amigos Amamos também Como nós que por sermos amigos Amamos também E ele vê se nosso amor ainda está em começo Me responda por favor Seu nome e seu endereço E em outra coisa também Não converse com ninguém Nem sequer um só momento Não maltratando Não maltratem Não maltratem Que ele adora Que eu vou lhe dizer agora O quanto sou se o bem Querido Deus Eu sou de um jeito Quando eu amo alguém Ainda não tenho defeito Pra nenhum defeito ter Não se empalhar Não se empalhe com nada Não se empalhe com nada Não decressa Não se empalhe com nada Com ninguém Mas se por acaso Eu rijo maldade Amor e desejo Sinto meu peito ferido É o coração doendo E uma coisinha me dizendo Meu bem está me traindo Querida, tem uma coisa que eu preciso lhe falar Pra você ser minha esposa tem que isso se obrigar Nunca tome banho de praia e nem usem nem saia E nem bermuda também E é pra outro rapaz não conhecer os sinais Que no teu corpinho tem O nosso amor continua, mas vou te dizer querido Que se eu pudesse eu não via você sozinha na rua Não é um jogo de bola e não é só para a escola Porque existe o porém É o maior privilégio hoje em todos os colégios Tem conquistador também Querida, tem outra coisa que eu preciso lhe dizer Nem jornais e nem revista peço pra você não ler Não se vê por si janela e nem assistir novela E nem filmes imorais É perdições pras meninas e tem novela que ensina Moça a ser falso rapaz Não vá ao parque sozinho Nem teatro e nem cinema Respeite as palavras minhas que eu resolvo esse problema Não vá ao clube dançar Porque aquele lugar vai morrer a esperança E é o carro das matéria e deixa as maiores misérias São praticadas na dança Não vá ao meu grande amor Pra festa de cavalgar Nem cantiga, nem xangô, nem samba, nem raqueijar Não vá ao reis da doida e corrida de prazo Porque existe alguém Não quero que ninguém lhe toque Pode aparecer um jovem Pra conquistarem a você Não existem embaraços Para você me amar Não faça o que eu faço Só faça o que eu lhe mandar Não é por ter mal costume É porque o teu ciúme Pede pra me ser assim Se fizeres meu pedido Nós estiveremos unidos Periguinho até o fim Se fizeres meu pedido Nós estiveremos unidos Periguinho até o fim E eu desejo que você seja feliz Também não quero perder a sua amizade Pode ir embora Mas eu ficarei aqui Tenha certeza Eu te amo de verdade A minha vida toda se desmoronou Tu me deixou e eu fiquei apaixonado Tu sempre foi o grande amor da minha vida E agora só é lembrando o meu passar Essa mulher foi a paixão da minha vida Bebo cachaça e eu não consigo esquecer ela E se eu lembrar do bom momento que eu vivi Agarradinho com a mulher da blusa amarela Você partiu e eu fiquei na solidão Meu coração chora e grita toda hora Fez eu lembrar do bom momento que eu vivi E nessa casa eu me sinto sozinho agora Eu tô vivendo só nas portas das puteiras Me lembro dela todo dia e toda hora Outro raqueiro foi roubar você de mim Hoje a cachaça tá sendo quem me consola Vou terminando a minha história de paixão E essa canção foi o que aconteceu comigo É pra os vaqueiros que sofreram o mesmo drão E pra quem ama igual a dupla Wesley É pra os vaqueiros que sofreram o mesmo drão É pra quem ama igual a dupla Wesley Minha vida é só tristeza, desamor e ilusão O desforço e a saudade dominou meu coração Vou caminhando sozinho, precisando de carinho Dentro do meu coração Já amei, já fui amado, fui feliz ao lado dela A minha vida era feliz com a mulher da blusa amarela Um dia tudo acabou, ela por outro me trocou E hoje eu bebo por ela Minha vida é muito triste, me dá pena de contar Amorei, vai as garotas, não me canso de lembrar Meus amores do passado, ninguém mais vive a meu lar Tudo veio se acabar Tive amor a primeira vez, tinha uma linda afeição Essa garota dominou, de uma vez meu coração Essa não me abandonou, mas a morte a levou E eu fiquei na solidão Herói, vai um berra, as inicias do seu nome Só deixou aquele lenço e depois partiu pra longe Hoje tento te esquecer, te lembrar me faz sofrer Onde está, não sei aonde Eu termino Eu termino essa toada falando em um raquete Que perdeu a sua amada, que desce no traiçoe Hoje sofremos sozinhos, sem amor e sem carinho Por esse Brasil inteiro E saudade É preciso muita sorte pra se casar hoje em dia Escolher a mulher certa para sua companhia Formando um belo casal E casamento é igual Acerta na loteria E se durma em que casa Com a mulher ciumenta Toda cheia de direito Arengueira e barulhento Mulher cheia de novela E a pior é aquela Fofogueira e ciumenta Tem delas que é tão ruim Que dá raiva até pensar É onde o marido vai Ela quer acompanhar Só vive grudada nele Diz que não se afasta dele Pra ele não demorar Ela compra o celular A viver telefonando A viver telefonando Quando dele é ocupado Ela fica imaginando Por quem é que ele não atende Por quem é que ele não atende A gota não compreende Diz ele tá namorando Quando ele vai chegando Dizendo o que aconteceu Liguei no seu telefone Você não me atendeu Estava com o outro ao seu lado Responda aí Responda aí desgraçado Hoje a minha amor recebe Triste do homem casado Com a mulher ciumenta Mulher obsessionada Nem o satanás Nem o satanás aguenta Tem delas que faz moído A briga com o marido Qualquer negócio ela inventa Quando o telefone toca Ela fica observando Quando seu marido atende Ela começa a brigar E forma logo intriga Diz quem era a rapariga Que tal a tela com não E essa é a pura verdade Que eu falei nesse momento Dentro da realidade Essas coisas eu não aguento Nem que eu ganhe muito dinheiro Prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento Nem que eu ganhe muito dinheiro Prefiro morrer solteiro Do que um mau casamento Deixei uma mulher ruim Desgraçada e ciúme Carrengueira e barulhenta Que não gostava de mim Nosso amor chegou ao fim Mas sempre me lembro dela Bebo recordando ela Que até parece um cassim Tudo que ela fez comigo Mais sangue é mal por ela Não importa se alguém Me chama de apaixonado Eu sou muito conformado Igualmente a mim não tem Mulher anda mais de cem Mas só uma me marcou Só um ase e um de cor Dentro do meu coração Encho a cara de pipão Só pensando em meu amor Quando estou Embriagando Ou correndo A casa dela Chego chamando Por ela Feito louco Apaixonado Por me sentir desprezado Começa a minha novela Sofrendo tanto por ela Que desgraça Com a minha vida E choca a cara de bebida Quando estou pensando nela E essa mágoa no meu peito Que eu aqui estou sofrendo Levando o chifre roendo Só Jesus pode dar Ela ama outro sujeito Não quer mais saber de mim Por isso é que eu sou pra sim Vou me roer embriagar Sem ela Mas do meu lado Tudo pra mim levou o fim Vou comer Não tenho fome Vou dormir Não tenho sono Passa as noites em abandono Chamando pelo seu nome Coitado de um pobre homem Que sofre assim como eu Ela já me esqueceu Mas eu não esqueci ela E verei pensando nela Tudo pra mim já morrer Sem ela eu não sei viver Procuro o rei de novo Quando eu lembro dos seus beijos Aumenta mais meu sofrer Penso nela Vou roer Até parece um tormento Bebendo a todo momento Vinga e cerveja gelada Ela é a única culpada De todo o meu sofrimento Ela é a única culpada De todo o meu sofrimento Se você já teve amor Eu posso até lhe dar razão Quando a gente quer tentar Esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim O coração diz que não É aí quando a matéria Se esquece de ser séria Pra ouvir o coração O coração sobre a gente Dispõe de um poder incrível Se entregou para alguém Uma paixão tão terrível E fez com que a nossa história Chegasse até este nível Um amor de sacrifício Que pra ganhar foi difícil Pra esquecer é impossível Gosto de amar alguém Gosto de amar alguém Mantendo um diálogo aberto Por isso não acho justo Nosso amor encoberto Desculto comigo mesmo Que essa paixão não dá certo Mas o mais interessante Me lembro se estou distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras Desvendar este mistério E só conseguir amar Alguém que me leva a sério Mas se o coração me obriga A fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo Por isso que eu não consigo Esquecer essa mulher Fui atender um pedido Que o coração me fez De uma vez passou pra duas De duas passou pra três Da terceira vez em diante Já fui ficando freguês Eu nado e sempre me afogo E é melhor me entregar logo E declarar de uma vez Diante de alguns problemas Tomei uma providência Mas antes fiz um exame E um cálculo de consciência E de encontro ao coração Pode trazer consequência Vou entrar em sua eclipse Antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Vou entrar em sua eclipse Antes que a morte antecipe O fim da nossa existência E aí, tá bom! Se aqui, vai as amigas, seu amigo Seguro, tchê, tchê, tchê! Por favor, filho querido Me escute e pense bem Meu Helio Pai quer lhe dar O valor que você tem Você está na idade De alcançar a liberdade E fazer suas vontades Tornar-se homem também E uma coisa, meu filho Que eu queria lhe dizer Eduquei como eu podia Já cumpri com meu dever Você agora nesse O futuro lhe convir Eu gerei, Deus deu e a vida E é você quem vai viver Tira espinho no começo E aguarde flores no fim Respeite seus semelhantes Se galbão deixo ruim Por onde você passar Reconheça o seu lugar A ninguém se envergonhar De um filho bem de mim Respeite a moral sem sangue Ajude a quem precisar Quando tiver precisão Peça o pão pra não roubar O seu velho é o meu melhor Pense em Deus, faça o melhor Come vista do suor Que o seu rosto derrama Não queira ouro roubado E nem amor por fantasia E escolha a mulher sincera Para sua companhia Faça, meu filho, o que eu fiz Veja como eu sou feliz Só casei com quem me quis E sua mãe com quem queria O mundo tem dois caminhos Um é certo e o outro errado A escolha de um deles É preciso ter cuidado Se você não escolheu Um deles pra ser o seu Se quiser seguir o meu O exemplo é meu passado Mesmo na maior idade Quero estar sempre contigo Te ensinando os bons caminhos Te livrando do perigo Estando perto ou distante Não te esqueça o seu estando Porque de agora em diante Além de paz do amigo Oh, Ramude, arranje amigos Conheça o que eu conheci Transmita o que eu ensinei Conquiste o que eu consegui Aproveite a juventude Ame a paz e a honra a virtude Quando quiser que lhe ajude Seu rélho vai tá aqui Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra eu te esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe do amor Que trago em mim O quanto que eu gosto de você Só não sabe da dor Que vai causar Na hora que eu não poder mais te ter Essa é pra você, Paulo Paus! Se eu fosse você Voltava atrás Pensava um pouco mais É tão normal Percebi que você ainda me quer E o que aconteceu foi tão banal Cometi um erro Foi sem querer Não vejo como uma traição Eu só sei que eu amo você E que a sua mente deu meu coração Quando existe amor E os dois se quer Um erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão ficou pra gente perdoar Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Te amar foi tudo que eu sempre quis Primeiro você pede pra te amar Agora pede pra eu te esquecer Resolve jogar tudo pelo ar E diz que não pretende mais me ver Você sabe do amor Você sabe do amor que trago em mim O quanto que eu gosto de você Só não sabe da dor que vai causar Na hora que eu não poder mais te ter Se eu fosse você Voltava atrás Pensava um pouco mais É tão normal Percebi que você Ainda me quer E o que aconteceu Foi tão banal Cometi um erro Foi sem querer Não vejo como uma traição Eu só sei que eu amo você E que é somente teu meu coração Quando existe amor E os dois se quer Um erro é mais fácil consertar Pode ser o homem ou a mulher Perdão Perdão ficou pra gente perdoar Se você deixar Vai perceber Que ainda posso te fazer feliz Tenho tanto orgulho em dizer Te amar foi tudo que eu sempre quis Não vejo 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 Mamãe reclamando Vejo a mulher reclamando Meu corpo se maltratando Sem nada eu adquiri Oh, oh, e a vaca bonita E boa E a vaca teimosa Não se abaste do caminho Que a mata é muito espinhosa Serenamente fui escravo do rebanho Mas se um dia um troço estranho Mexeu com meu coração Vi um corpinho pelas mãos de Deus formado Hoje estou apaixonado pela filha do patrão Oh boi, a vaca bonita é boi, a vaca teimosa Não se afaste do caminho que a mata é muito espinhosa Brasiliana, mulher de um corpo bem feito Será que não tem um jeito pra esquecer de você? E é por isso que eu tenho chorado tanto Já ontem derramei pranto na sombra de um pé de pé Oh boi, a vaca bonita é boi, a vaca teimosa Não se afaste do caminho que a mata é muito espinhosa Fatalidade baixou no caminho nosso Casar com você não posso Que a mãe dos meus filhos chora E pra não vê-la chorando por minha culpa Aceite minhas desculpas Eu amanhã vou-me embora Oh boi, a vaca bonita é boi, a vaca teimosa Não se afaste do caminho que a mata é muito espinhosa Oh boi, a vaca bonita é boi, a vaca teimosa Não se afaste do caminho que a mata é muito espinhosa Oh boi, a vaca bonita é boi, a vaca teimosa Tudo raqueiro sempre traz no coração A saudade que ele tem de sua amada A viagem traz a dor no coração E as lembranças da festa de vaquejada Tudo raqueiro tem um sonho em sua vida E deseja que seja realizado Um carro novo e uma mulher bonita Cavalo, mão e birita E uma boa improvisa Um carro novo e uma mulher bonita Cavalo, mão e birita E uma boa improvisa Sou raqueiro bom Sou raqueiro bom Sou eu Sou raqueiro E pega a mão e abaixa Deita o banho no meio da faixa E o Luiz quanto me deu Sou raqueiro bom Sou raqueiro bom Sou raqueiro bom Sou raqueiro bom E pega a mão e abaixa Deita o banho no meio da faixa E o Luiz quanto me deu Tudo raqueiro sempre traz no coração A saudade A saudade que ele tem de sua amada A viagem traz a dor no coração E as lembranças da festa de vaquejada Todo raqueiro tem um sonho em sua vida E deseja que seja realizado Um carro novo e uma mulher bonita Cavalo, mão e birita E uma boa improvisa Um carro novo e uma mulher bonita Cavalo, mão e birita E uma boa improvisa Oh, raqueiro bom Oh, raqueiro bom Oh, raqueiro bom sou eu Sou raqueiro E pega a mão e abaixa Deita o banho no meio da faixa E o Luiz quanto me deu Oh, raqueiro bom Oh, raqueiro bom sou eu Oh, raqueiro E pega a mão e abaixa Deita o banho no meio da faixa E o Luiz quanto me deu Daru, raqueiro Pega a mão e abaixa E o Luiz quanto me deu E o Luiz quanto me deu De boi arado Pranchão pesado Chega doia no osso Botava a força Que os mocotas davam estalos A ganga fazia calo E machucava meu pescoço É com muito prazer que eu convido Cleito Safadão da banda Sem pareia Chega mais? Deixa comigo Wesley Mesmo cansado obedece ao carreiro Cabeçalita do eiro Era vermelho de barro Ainda levava furada de ferrão Meu sangue pinga lá no chão E sujava as rodas do carro E na ladeira me escorregava no barro As pedras cortavam meus cascos Com peso me ajoelhava E o carreiro com chicote me batia Eu berrava e as carnes tremiam Mas o carro eu não virava Vai lá Cleito é com você vaqueiro Deixa comigo meu irmão Depois de velho me fizeram covardia Fui desprezado da família E maltratado pelo dono Trabalhei para criar Os filhos do meu carreiro Enriquei o fazendeiro E hoje vivo no abandono Mandaram me pegar Pra levar pro matadouro Me sangrar, tirar meu couro Com a navalha do facão Até o machante chorou Quando me jogou o laço O boi velho vai ser churrasco Na mesa do meu patrão Valeu Cleito sapadão Timó Obrigado Wesley Obrigado Wesley por me convidar Pra gravar esse TV maravilhoso Da dupla O Wesley Lindo Eita Polini Marqueiro Tenho saudade do meu sertão Da terra boa Da terra boa onde eu fui criado Onde eu passei minha mocidade Eu aprendi a lidar com gado Tenho saudade da minha cela Meu guarda-feite e do meu irmão Tenho saudade do meu carro Que era o melhor da região Que era o melhor da região Tenho saudade das pegadigado Que nós fazia com animação Tenho saudade das vaguejadas E dos aboios ecoando o sertão Tenho saudade dos meus amigos Dos sertanejos de Carlos nas mãos Tenho saudade do cheiro do mato Que ainda perfuma minha imaginação O meu destino foi modificar Eu tive que deixar o sertão Pra mim morar aqui na cidade Contrariando o meu coração Essa saudade está me matando Eu tô com medo de enlouquecer Lá no sertão eu cantava alegre Aqui só choro Não tenho prazer Tô indo embora Eu vou ver de novo Meu velho pai Mamãe, meus irmãos Meus bons amigos Meu gato leiteiro Meu perigueiro E meu alazã Minha morena Do andar passeio Que eu deixei esperando por mim Beijo mais doce Que o favo de mel Mais perfumosa Que a flor do jasmin Beijo mais doce Que o favo de mel Mais perfumosa Que a flor do jasmin Oi Essa vida de roqueira Que comanda a gente Tá na hora De tomar uma Não tá, nego, velho? Segura! Tinho Também Música 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 Música